Música Espaços únicos Pelo seu património cultural, pela sua história, pela beleza que contém Conhecer a Mata do Berrar e a Mata Nacional do Bussaco e deixar-se a surpreender por dois conjuntos paisagísticos extraordinários Catalogados como jardins históricos monumentais constituem dois enclaves espetaculares junto às cidades de Salamanca e Coimbra Dois espaços para sentir o silêncio ditado pela arquitetura e pela natureza Para evocar o passado e imaginar o futuro Para sonhar acordado Entrar no Bosque de Berrar é atravessar uma referência única do Renascimento Italiano em Espanha Sentir o murmúrio da água junto a fontes espetaculares Passear entre salgueiros, secóias e teixos centenários Atravessar o Bosque de Berrar é descobrir uma monumental aldeia de recreio Concebida no século XVI pelos Zúniga, duques de Berrar Estruturado em vários terraços, funde uma valiosa arquitetura de pedra com diferentes espaços agerdinados repletos de espécies vegetais únicas O Palacete, testemunho de acontecimentos antigos, reflete-se nas águas de um grande lago rodeado de fontes ornamentais, escalinatas e bancos Os terraços inferiores estão ocupados pelo Jardim Romântico e pela Huerta de Abajo juntamente com fossos e muros históricos Um conjunto que integra um admirável património declarado bem de interesse cultural em 1982 E em Coimbra, a imensidão do Parque Nacional da Mata do Bussaco conquista o visitante Atravessar as suas portas é iniciar uma viagem entre ermidas, lagoas e vegetação insólita num contraste permanente de aromas Impressiona a arquitetura nemanoelina do Hotel do Bussaco concebido no século XVII como Convento das Carmelitas Descalças e transformado em 1907 em Palácio para Retreio da Aristocracia E surpreende a riqueza natural do bosque Extensões de valiosa vegetação nativa e espécies exóticas trazidas pelos descobridoras áreas de sambaias pré-históricas e árvores únicas de portas extraordinárias De Perrar a Coimbra, o património cultural e a paisagem fundem-se em dois espaços de riqueza ímpar uma herança histórica para admiração e tranquilidade Dois monumentais jardins com os valores são preservados pela Junta de Castilha-Leon a Câmara Municipal de Berrar e a Fundação Mata do Bussaco Os seus esforços somam-se desde 2019 ao projeto europeu RARCOLTUR que contribui de forma decidida para a promoção do seu conhecimento e valor A Câmara Municipal de Berrar A Câmara Municipal de Berrar A Câmara Municipal de Berrar